Uau, que escadaria brutal! Destas escadas nunca mais acabam Uau Sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje neste vídeo vou-vos mostrar um sítio que é na minha opinião um dos locais abandonados mais incríveis de Portugal Estou a falar a sério e não digo que seja o meu preferido porque eu acho que todos os sítios são bonitos à sua maneira uns pela arquitetura, outros pela anubília, etc mas sem dúvida que este lugar está aparecendo no meu top dos locais abandonados mais incríveis em Portugal Trata-se de um palácio abandonado cuja história remonta ao século XVIII e desde aí tem vindo a sofrer várias alterações Começou por ser inicialmente uma casa de habitação depois passou a ser um seminário já depois do terramoto de 1755 depois disso voltou a atravessar um palácio particular que servia de residência e foi vendido várias vezes, portanto passou por vários donos sendo entre eles um banqueiro e já nos anos 30 do século XX, após a morte dos donos os herdeiros decidiram leiloar todo o recheio do palácio e o palácio foi vendido e foram lá instalados os serviços do Estado até já ao século XXI onde esses serviços acabaram por sair do palácio e desde aí que o palácio não é usado tento ficar do esquecido e ao abandono como está neste momento até que alguém lhe volte a dar uso portanto vamos agora ver como é que é o interior deste palácio tão espetacular deixo-vos agora com as imagens deste palácio incrível e aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Este é tudo pinturas nas paredes. Tudo pintado. Isto é trabalho em madeira mesmo. Uau! Se inscreva. 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 na parte de baixo mesas vitrais Isto aqui era mesmo o sótão Uau E não temos aqui alguns estragos Isto é parte da patria Tá? 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 Deixa eu vir aqui assim. Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui. A coisa de questão está podre. Pois, por isso, não é uma pessoa devagar. Ah, isto não é que medo? Toma aquelas coisas na cabeça. Tchau, tchau, tchau. 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 Estes trabalhos todos na madeira. Tchau, tchau. 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 Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Tem uma boteca. Antigua. Vejam só este teto. Aqui temos uma sala vazia. Também deste palácio. Sem dúvida que este palácio é espetacular. Olha só este teto. Todo pintado. Olha só este teto. Wow. Onde está. Arrek! 5 minutos atrás. Tanque. 1 minutos atrás. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 o meu blog, todas essas páginas, os links estão todos na descrição do vídeo.